O que é o que é um monte de pontinho azul no mapa do Brasil? São os mais de 640 mil consumidores que se cadastraram no programa Nota MT do Governo do Estado. Hoje, não tem nenhum Estado no país em que alguém não tenha se cadastrado no programa. E até o sorteio desta quinta-feira, mais de 56 mil dessas pessoas já haviam sido sorteadas. Mas por que o Nota MT é esse sucesso todo? Uma iniciativa, uma atividade muito importante. Primeiro porque ela dá uma segurança de que o fornecedor, quem está emitindo o documento, tem idoneidade, que está recolhendo seus impostos. Segundo, que aquele imposto que está destacado naquela nota, que está inserido naquele valor, ele vai ser recolhido para o Estado. Então, o consumidor tem a segurança de que a operação tenha procedência e o Estado tem a segurança que vai ter o imposto recolhido efetivamente. No sorteio de número 71, referente aos bilhetes gerados no mês de março, quase 490 mil usuários concorreram aos prêmios que variam de 500 a 100 mil reais. Que, aliás, os dois maiores prêmios saíram para Barra do Bugres e Várzea Grande. Mais de mil pessoas foram contempladas. Sem falar que, além dos sorteados, pedir CPF na nota ajuda muito mais gente. Todo usuário que se cadastra no Nota MT, ele indica uma entidade social que vai receber o correspondente a 20% do sorteio quando ele for sorteado. Então, nós vimos aqui, pessoas que recebem 100 mil reais, vão receber 100 mil reais do prêmio, 20 mil reais vai ser destinado à entidade social. Mais de 3 milhões de bilhetes concorreram. Então, se você não foi sorteado dessa vez, continue tentando. Se não está cadastrado ainda, não perde tempo. E se você ganhou, cuidado com alguns golpes por aí. A CFAZ alerta. Nós recebemos um volume expressivo de denúncias de golpes na internet. No modelo anterior, com a divulgação dos nomes completos, etc. Infelizmente, alguns golpistas estavam se utilizando dessa informação para acionar e receber vantagens indevidas sobre os sorteados. Para preservar os sorteados, as pessoas que são sorteadas no nosso programa, nós determinamos e aplicamos o mascaramento dos dados. Então, tanto o CPF quanto o nome agora vão ser publicados de forma mascarada para evitar que a pessoa esteja exposta a esses golpes.